Música Salve, gurizada, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, mano E bora pra parte 2 do demo, modo jornada, vamos fazer um teste, vamos ver se é da hora E vamos que vamos, velho Did they spell your name right, meu petit? Galerinha entrou no vestiário, vamos ver Ah, eu posso escolher o que eu posso falar ainda, cara Sem pressão, amigão, marca um gol pra mim Sem pressão Nossa, o cara nem cumprimentou, velho Caralho, gente boa, hein? Sub-sumenta no bar, sub-sumenta no meio Que da hora, dá pra você fazer a escolha, pessoal Que massa Estamos jogando no time do Manchester United Tem ali o Rooney que eu já vi Vamos ver como é que é o time De Gea, Smalling, Bayley, Damian, Shaw, Carrick Esse volante eu não conheço, Schneiderly Mictarian, nossa o Mictarian tá aqui, eu nem sabia, velho Ele tava no Borussia Dortmund na última temporada Martial, Rooney e o carinha lá que entrou Jogar como Hunter, controlar o time Eu não sei, cara, qual que é a diferença Eu acho que se eu jogar com o time Eu vou jogar com todo mundo Eu vou jogar no modo igual a gente joga sempre, jogando no rumo estrelato Vou controlar só o meu jogador A gente tá em sexto A dois pontos da zona de classificação Tanto da Europa League como da Champions League Pressione e start para avançar, vamos lá Que massa, cara, bem bolado, viu Porque todo o FIFA teve o rumo estrelato Mas não esse modo jornada em si Já pega um clássico ainda Derby de Londres Manchester United contra Chelsea Mas como tá no campo do Chelsea, é Chelsea contra o Manchester United Provavelmente eu vou entrar no lugar desse Walker E ele tem um jogador emocionante E o Carrick em particular é alguém que os fãs estão levando aqui E eu vou estar lá atrás dele, eu tenho certeza Então nós começamos no dia de abertura no Stamford Bridge E o que nós vamos fazer? Pega um, pega um, pega um 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 1x1 O jogo tá 1x1 Puta que tá Cara, ó o Mourinho, véi O legal, cara, é que tá passando, tipo Esse modo jornada Pelo que eu Só de você ver aqui um pouco Você interagir desse jeito Ou ficar só olhando Passa uma emoção diferente, cara No jogo Muito legal Tipo, não é igual um rumo estrelado Que você entra lá Só joga Com o jogador e boa Esse aqui parece que você Sente O que o personagem tá sentindo Ou a pressão Ou Parece que é você mesmo, cara Que tá ali querendo jogar, entendeu Essa sensação é outra A atmosfera é outra Gostei bastante, cara Provavelmente vai ter no canal O modo jornada, cara Eu já pesquisei algumas coisas sobre Então isso me anima ainda mais Vamos lá, eu vou entrar Pegaçar, amigão Use tua velocidade Tá Você está pronto Só quero entrar em campo Jogo como qualquer outro Só quero entrar em campo Eu tô inflamado Você tem a barrinha ali De tranquilo e inflamado Inflamado é vontade É tá Com sangue no olho, filho Bônus Impressione o chefe Atinge a meta Na outra partida Passe a frente Marca o próximo gol Consegue o resultado Vença a partida Tá Vou tentar, né, mano Que faz tempo que eu não jogo Rumo Estrelato Até porque no FF16 Eu não joguei Rumo Estrelato Nem no 2015 O meu último Rumo Estrelato Que é parecido com esse Que eu me dediquei mesmo Foi no FIFA 14 Não, era nem FIFA Acho que era o PES 14 Que eu tinha Não foi nem nesse, cara Pra vocês terem ideia No FIFA 15 Eu só brinquei um pouco Eu não cheguei a jogar Ai, eu não gosto dessa câmera, velho Deixa eu só dar um talento aqui, pessoal Pera aí, rapidinho Bom, então eu acho que é isso Acho que eu dei uma metida aqui Na câmera Ver se o controle estava certo também Deixa eu ver se vai Vamos ver se vai estar certo Eu não lembro como é que pede a bola Ah, o A pede a bola Ai, caralho Calma aí, melhor Passa pra mim Aê Chuta Puta, Alex, seu viado Caralho, mas eu não gosto dessa câmera, pessoal Pera aí Deixa eu ver o que eu tô fazendo de errado Aê, agora sim, velho Aqui que a gente, desse jeito aqui a gente sente como que é a parada, velho Aqui que é o O do Borogodó Ó, já deu uma Chuta, amigo, chuta Aê, porra Mandei o cara Fazia muito tempo que eu não jogava Então quando você começa a jogar você começa a dar uma lembrada Eu sei que o A você pede pra O A você pede pra ele tocar a bola pra você Nossa, que golaço, velho Shaw Shaw é lateral esquerdo Golaço, velho É, eu lembro que o quadrado você manda o cara chutar Caso a bola seja com o seu parceiro Hum, eu acho que o bola não... Manda ele cruzar pra você, né, obviamente Não sei se tem bola enfiada Tem bola enfiada Tem bola enfiada Ah, aparece a minha pontuação ali no canto direito E eu não sei se eu sou o canhoto se eu sou o destro Será que dá pra olhar aqui se eu sou o canhoto se eu sou o destro? Não sei se eu sou o canhoto se eu sou o destro Mas recomendo meu desempenho Eu não sei se eu sou o canhoto se eu sou o destro, carai Não tem como eu saber se eu sou o canhoto se eu sou o destro Aqui aparece o tanto de finalizações que eu dei Movimentação, passes certos, passes importantes, toques na bola Bem legal, porque fica bem discriminado o que eu faço ou deixo de fazer Opa, roubei a bola, amigo Roubei a bola Aqui, ó Ai, velho, eu ia tocar, velho Eu ia tocar, eu ia tocar Eu ia tocar, eu ia tocar Ué, o que aconteceu, gente? Falta? Deixa eu bater aí, velho Deixa eu bater a falta aí, velho Falta que quando você não é... Se você não é muito importante no time, você nunca vai bater falta, cara Sempre assim Todos os FIFA E, cara, eu gosto de jogar rumo ao estrelato nessa câmera, velho Porque dá emoção que eu tô lá jogando, cara Porque eu olho de frente pro gol Com o meu personagem É como se eu estivesse lá jogando, entendeu? Eu acho que fica diferente Eu acostumei a jogar assim Sinceramente Eu adoro jogar com a câmera assim, frontal ao gol Ó, que legal, cara O cara passando esse prezinho ali, show Mano, sei o que lá Bate pro gol, né? Mete a caceta daí pro gol, velho Mete o sarrafo, amigo Mete a bilada aí Deixa eu vir bem pra cá Vai que sobra um rebote, né? Como quem não... Meu Deus Porra, né? Aí você fode o batalhão, nego Bate logo esse tiro de merda aí, goleiro viado Vou ficar aqui na banheira, né, velho? Na banheira Só de boas Como quem não quer nada? Ó Ó os caras aqui, velho Ô, louco, velho É o Mikko? Isso aí? Ah Te lascar, viado Dá cartão pro filho de rapariga aí Tá frescando pro meu lado, rapaz? Que da hora a animação O pessoal se junta ali Fica revoltado com o cartão Ah, é o Mikko Vai Sem vergonha Ô, Runny, você podia tocar a bola pra mim, né? Aqui, ó Toca pra aqui, ó Ó Ó Ó Ó Aqui, ó Aqui pra mim, aqui pra mim no meio Aqui pra mim no meio Vai, agora a hora de brilhar Ai, caramba Quase, cara, no cantinho O goleiro é muito bom O Porto A, velho Ele é muito bom Olha, no cantinho, cara Puta, esse é um golaço Cruza pra mim, cruza pra mim Cruza pra mim Cruza pra mim Ah, fudeu o batalhão, nego Fudeu, aí fudeu o batalhão Toca pra mim O que que ele fez, gente? Essa porra tá cracuda, velho Pega, pega a bola Pega a bola Pega a bola Ai, chuta Eita porra E o foda que o meu jogador é muito ruim, mano Tô impedido, tô impedido Pega essa bola aí Toca pra mim, toca pra mim Toca pra mim Que? Uh, 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 uh Gol Ah, eu podia ter mandado ele chutar Mas eu queria marcar o gol, porra E o pior é que ele me obedeceu, hein Ui, eu chutei igual uma... Chutei bunda de vaca ainda ali, velho Chutei um chute... Fresquei nesse chute Quase errei ainda Ah, bagacei, velho Bagacei, velho Golaço, rapá Olha que daora a comemoração Isso aí, mano 3x1 3x1 Puta, tá muito legal o modo jornada Tá um rumo estrelato Só que com mais emoção, né, cara Você consegue interagir mais Isso que é o legal Eu não vou voltar não, velho Na moral, vocês voltam aí Fica correndo, velho Cê é louco Ó, toca... Ai Toca pra mim que eu vou administrar o jogo Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim Toca pra mim, toca pra mim Ó Fica cegado, Rooney, ó Ó Que não é fominha não, rapaz Ó, já toca pra mim Passa lá, ó Passa lá Agora você bate Pode bater, pode bater Ah, uma assistência ainda, cara Porra, tô jogando muito, clã Tô voando aqui, rapaz Lógico que tá no nível bem fácil, né, pessoal É que eu nem sei o nível que tá Sabe, porque Quando você aperta no Iniciar jornada Não dá pra escolher nível Eu acho que tá bem facinho mesmo Pra galera gostar do jogo, né Porque se tivesse difícil O nega ia ficar puto já Então tá bem facinho Então muito bem Um gol, uma assistência E também Mas tá no nível de dificuldade bem facinha, né Também, né Dá pra... Ah, brilhei muito, cara 9.6 minha nota, velho Olha só O Mourinho vai dar o rabo pra mim Da hora a torcida, né, cara Igualzinho Vai, gente Vou marcar aí Não vou ficar voltando não, velho O que que é o meu goleiro? Ah, o DG, né Ó, o cara já... O cara já manda a bola aqui pra referência Isto Isso Devolve Ó o Rooney aí, ó Ó o Rooney aí Aqui Ah, eu ia dar um corte, velho Caralho Não era isso que eu ia fazer Ô, viado Ivanovic Tá fazendo de bobinho aqui Filha da puta Vou começar a correr bastante Já que tá no final do jogo Meu jogador Nem vou poupar ele Vou meter o louco Péssima dividida Caralho, tem até isso agora Se eu for seco na bola Vamos lá, vamos lá Quem tá comigo? Quem tá comigo? Quem tá comigo? Ah, mas... Porra, velho Ele... Puta, eu fui dar um corte... Eu fui... Eu fui dar só um cortinho Pra ele conseguir manter a posse de bola Foi mó bosta Eu esqueci que ele é ruim, velho Calma aí, eu sei que os caras não vão me marcar Porque aqui também tá fácil Ó, tá muito fácil, velho Dá aquela brecada como quem não quer nada Toca Toca Tentei dar outra assistência, né, velho? Só que não é fominha não, rapá Tem que jogar pro time Já acabou o jogo Já 5 minutos de acréscimo Puta, muito legal o modo jornada Parece que tá muito bacana E tomara que... A demo então A gente não... Não dá pra interagir muito, né? Mas dá pra gente ter uma noçãozinha De como ficou potencial Desse modo jornada, sabe? Tomara que... Mantenha-se Calma aí, eu vou... Ô, louco, velho! Ó o William, velho Mó faltoso, tio Eu acho que vai acabar Vai acabar, vai acabar, não Não é possível, velho Joga a bola... Eu vou dar um chute aqui Uia, velho Caralho Eu vi essa bola entrando no ângulo, hein Vi essa bola entrando Mas tudo bem Caralho, nem imaginei que ia marcar um gol, velho Felizão Também o gol tava sem goleiro, né? Mas é gol, é gol Vamos lá Cara, o primeiro... Esse primeiro rumo estrelato que eu joguei Foi no Play 2, cara Não sei se vocês lembram Mas quando começou a ter esse... Esse rumo estrelato Você começava no time do Japão No... Acho que era Pro Evolution Soccer Não, não era Liga Eleven, velho Liga Eleven Você começava no time do Japão, cara E você tinha que fazer tipo um peneirão Pra ver em qual time você ia ser contratado Era muito legal, muito legal Finalizou Acabou E eu acho que o melhor rumo estrelato que eu fiz Que é praticamente esse modo jornada parecido Foi eu cheguei a jogar no Barcelona, Real Madrid Eu consegui evoluir bem, velho Mas no PES No PES No FIFA eu não progredi muito Eu não... Sei lá Eu perdi meio que a vontade de jogar Porque era muito maçante Mas desse jeito que tá agora com... Passe a frente Tudo bem, mas eu consegui dois bônus Mas do jeito que tá agora esse modo jornada Porra, velho É muito animador, velho Sinceramente Tem os melhores lances De boa Não vou nem precisar ver Avançar Nota 9.4 Da hora, meu irmão Da hora, da hora Mano, então eu acho que é isso Essa aqui é a segunda parte da demo Eu dividi na primeira parte o jogo rápido E essa aqui pra gente ver o modo jornada Tá bem bacana Mano, eu tô torcendo pra esse jogo chegar logo Lançar logo Dia 27 de setembro Eu espero que a gente consiga Que eu consiga trazer pro canal como eu quero E eu tomara que vocês apoiem, né, cara Porque é muito importante o apoio de vocês Acima de qualquer coisa Então, espero que vocês tenham gostado Se não for inscrito, inscreva-se no canal Que você vai acompanhar a FIFA aqui quando lançar E tudo de bom pra vocês Até o próximo jogo Até a próxima partida Ah, tem mais aqui Olha o sorte do cara, velho Bonito, hein Viril Qual a sensação de marcar um gol na sua estreia? Agora vou ter que responder, provavelmente Fico feliz por ter aproveitado a chance Eu nem achei que o professor fosse me escalar Fiquei feliz por ter aproveitado a chance, né, velho? Humildade Que daora, velho Dá pra você fazer... Nossa, dá pra você fazer escolha Não foi bem assim que a gente sonhou É um momento especial É um momento especial, né? Vou dar uma moral pro cara Oh... Eu não vou esquecer a Anari Alex, a equipe vem com um ganho Qualquer comentário sobre os três pontos ontem? Sim Nós funcionamos como uma equipe Não existe mais bobos no futebol Comigo em campo o time... Ficamos... Funcionamos como uma equipe, né? Tem que... O Boss sempre nos lembrava de como cada ponto é vital E, ah... Então, é bom ter ido todos os três Obrigado, Alex Obrigado 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 Eu não vejo uma equipe Chegando de uma equipe Chegando de uma equipe Que geram tanto interesse em anos Eu nunca esperava algo assim Sim! Um gol por Alex Hunter No seu debut Você está na grande liga agora Você tem que levantar seu jogo Você precisa representação? Você me chamar Wow Chegando de uma equipe Não se torna tão carregada Você pode desaparecer assim A vida sempre dá o que você quer, né? Pronto Você tem sua oportunidade, Hunter Só me sai daqui Só me sai daqui We might as well pack this season in now What was he thinking? I wanna stay and fight for my place I won't let you down Alex Hunter An outstanding goal Welcome to the Premier League This young man has everything We're gonna make history Incredible, Hunter My name is Alex Hunter You don't know me Well believe me You soon will My name is Alex Hunter Chegou a rupiar, meu irmão Que louco, tiozão Mano, então como eu falei Fico por aqui Espero que vocês tenham gostado E Modo Jornada vai ter no canal, cara Que tá irado, mano Então, até a próxima, fui Um beijo do coração, uhul